Sim, tá acabando! Chegou a reta final da maior promoção do ano e você tem os últimos dias para fazer assinatura pelos próximos 12 meses do pacote de cursos Contabilidade 6 em 1. O pacote de cursos mais importante e completo de contabilidade e legislação tributária que tem aí no mercado. E envolvem esses cursos aqui, olha. Especialista Fiscal 3 em 1 que envolve aí 3 cursos. Curso de Simples Nacional e MEI, lucro presumido e Imposto de Renda da Pessoa Física. Contabilidade 6 em 1 que envolve aí 6 cursos. Contabilidade Geral Básica, Contabilidade Geral Avançada com 9 volumes, análise das demonstrações contábeis e 3 cursos de revisão e exercícios. O décimo é Reforma Trabalhista. O décimo primeiro, ICMS Interestadual, que é o diferencial de alíquota de FAO, tanto o antigo como o novo, que estão em vigor. Doze, Recuperação de Crédito de PIS e COFINS. Este aqui é aquele caso em que o Supremo Tribunal Federal considerou que é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo. E como fica para quem pagou? Aqui está o curso completo. Tudo isso custa R$ 8.328,00, mas nessa Black Friday você ainda compra por R$ 591,20, ou então pode parcelar em R$ 12,59. Corra, está acabando. Clique aí no Sabar Mais, ou então acesse a sinatacursos.com, inscreva-se e venha que eu te espero lá na sala de aula.